Vá, vás! Olá, meus amigos, então a todos, muito boa tarde. Cá estamos com o nosso amigo Carlos Franco. Ele que nos recebe aqui nas tardes da rádio, na Rádio Voz Alenquer. Muito obrigado. Está tudo bem? Desde há dois anos, mais ou menos? É verdade, quase há dois anos que falaram. É verdade. É verdade, o tempo passa a correr. Rapidinho, rapidinho. Já estamos aqui em direto para o Facebook, lajinha oficial. Depois esta entrevista também será passada pelo YouTube. Para ficar aqui o registro desta minha passagem aqui pela Rádio Voz Alenquer. Que é importante. Que é muito importante porque vocês têm aqui uma antena, muita audiência. Felizmente. Então nestes dois anos muita coisa aconteceu, de certeza. Muito trabalho habitual. Acabamos lutando, como se costuma dizer. Pois é, pois é. Hoje venho cá trazer novidades que vocês, quando tiverem espaço na antena, para passarem um pouco também da música, da minha música. Eu acho que isso me adoramos. É assim que funciona. É isso mesmo. Ricardo, depois um outro tema para ouvirem-te. O que foi este texto? Há uma música que eu tenho levado à televisão, à TVI, à RTT, que é o... No baile todas mexem. É o baile. No baile todas mexem. No baile todas mexem. Ainda estou aqui preparado. Até já nos estão a ver do Brasil. Uau, estamos a ver do Brasil. Estamos a ver da Suíça também. Rosalie que nos vê do Brasil. Estamos a Cati Leitão que nos vê de Paermo, na Suíça. Temos também a Emília que nos vê dos Estados Unidos. Temos aqui muitos imigrantes ligados aqui na nossa emissão esta tarde. Para quem está a ligar agora, estamos em direto da Rádio Voz do Alenquer. E estamos aqui num programa que se chama Tardes da Rádio com Carlos Franco. É isso mesmo. Temos a Alice Mesquita que também nos vê de França. Não sei qual é a zona de França que nos vê. A Ju Canas Pedro diz gosto muito de ouvir. Muito obrigado Ju. Vamos a isto, Ricardo. Vamos. No escurinho do cinema e por aqui no Laginha, nosso convidado no dia de hoje. Já tivemos a oportunidade de falar anteriormente aqui na antena da voz de Alenquer. Mais uma vez. Outra hora, Ricardo Laginha. Daqui a pouco já vamos saber porque esta mudança. Presentemente só Laginha. Laginha, boa tarde. Olá a todos. Muito boa tarde. Muito obrigado, Carlos, por me receberem aqui na vossa antena. Estão-me parabéns pelo trabalho que desenvolvem aqui junto da comunidade. E hoje aqui têm a oportunidade de ficar a conhecer um pouco mais sobre este meu novo trabalho. Muito obrigado por apostarem neste género de música e por me receberem também para poder aqui divulgar melhor aquilo que vou fazendo por aí, por esse mundo fora. É esta a nossa missão. Muito obrigado. Laginha, vamos recordar quem é o Laginha. É um homem do Alentejo. É verdade, sou lentejano. Lembro. É, isso mesmo. Sou lentejano, sou do litoral alentejano, de uma pequena aldeia que se chama Val das Éguas. Fica no concelho de Santiago de Cacém. Mas já por ficar muito no limite do concelho, já estamos a cerca de 15 minutos de Porto de Couve, Mil Fontes, portanto ali uma zona de praia que até deve haver muita gente daqui que vai para lá fazer férias agora no verão, não é? É uma zona muito, muito, muito agradável. Portanto, aqui um alentejano que nasceu ali, fui criado ali. Mas entretanto depois, com 18 anos vim para Lisboa, mas não perdi o gosto que tenho em tocar acordeão e em cantar música popular portuguesa e é isso que tenho vindo a fazer. Aliás, aqui há cerca de dois anos, era isto que estávamos a falar, o tempo corre muito rápido. Eu estive aqui consigo também, a apresentar, na altura, o meu segundo disco, que era o Baile do Olajinha e agora no Escudinho do Cinema é que é bom. Andei dois anos a treinar para descobrir. Para o Escudinho do Cinema. Olajinha, quanto à música, recordamos também por aqui, como é que a música surgiu na sua vida? A música surgiu muito por influência dos meus pais. Como sou de uma pequena aldeia, os meus pais faziam parte da comissão de festas lá da aldeia e então, por influência deles, levaram-me a aprender acordeão. Foi um pouco assim que surgiu. Isto com seis anos. Depois, mais tarde, por influência da minha professora de música, entrei na música popular, a fazer bailos de acordeão, a ir por todas as aldeias. Entretanto, o projeto foi crescendo, foi sendo divulgado e agora não é só já em Portugal, é também já um pouco pelas nossas comunidades portuguesas, Suíça, França e um pouco aqui pela Europa. Agora também em 2020, a partir de já vou ter a oportunidade de visitar outros países, tocar a minha música. Portanto, é um pouco levada o português de Portugal aos nossos imigrantes, que no fundo só têm um mês para poder usufruir das férias, que é o mês de agosto. Mataram um bocadinho a saudade daqueles que estão longe da sua terra na terra. É, e assim no inverno acaba por ter uma oportunidade de trabalho para mim, mas também ao mesmo tempo é uma ajuda para matar as saudades de Portugal aos nossos imigrantes. Ou seja, é um pouco com o pé cá e um pouco com o outro pé lá. É um pouco assim que nestes últimos dois anos, desde a última vez que tínhamos falado, que as coisas têm desenvolvido. E lá está, pé entre pé, vai matando as saudades do coração daqueles que estão longe. É isso, exatamente. Até eu, às vezes quando estou lá, às vezes estou lá há algumas semanas e depois começo a pensar, eu já gostava era de ir para casa. É isso, acontece, mas faz parte, é um trabalho e faz parte. Mas o convívio é muito caloroso com os nossos imigrantes. E não só, também aqui nós, também somos muito calorosos. Diga-me lá quem é que não gosta quando chega aos centros populares de ouvir uma música de bailarico e comer uma sardinha assada com um pão. Diga-me lá. Lanjinha, já voltamos à conversa que temos que cumprir aqui com o nosso espaço publicitário. Sim, sim. Daqui a pouco vamos aprofundar então todos estes assuntos. Vamos lá. Estamos assim à conversa com Lanjinha, o nosso convidado de hoje. Estamos a conhecê-lo um pouco melhor e daqui a pouco vamos também dar a conhecer o mais recente trabalho discográfico no escurinho do cinema. Pois é. E é assim que se vai trabalhando. E continua a ser difícil fazer rádio, não é? Não é fácil. Porque vocês vivem muito das publicidades e tudo mais e tudo... Se não for a publicidade é impossível uma rádio se não. Pois, claro. Mas a rádio ainda continua a ter um papel muito, muito importante. porque tem uma divulgação muito extensa e conseguem apanhar... Vocês conseguem apanhar todas as, digamos, as partes da sociedade. Porque por um lado conseguem ter as pessoas mais diferenciadas, que vão no carro de casa para o trabalho, etc. E depois, aqui, como vocês têm uma amplitude tão grande, acabam por ter também uma das ondas mais rurais em que fazem companhia às pessoas. O fundo, portanto, o que faz desta rádio muito ouvida é mesmo, para já, a extensão onde chega a antena. E depois é o facto da música portuguesa. Sim. Quer queiramos, quer não, é o que faz uma rádio ser mais ou menos ouvida, é o género de música que passa. Claro, claro. Nós aqui... Vocês têm uma cota de música portuguesa, não é? 100%. É. Passa uma música ou outra sem ser portuguesa, mas... 100%. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque... As rádios têm uma cota. Uma cota única. Enfim. Mas, normalmente, aquelas rádios que passam mais música estrangeira e que depois cumprem com a cota da música portuguesa, é aquela música portuguesa que... Sim. Há bocadinho, passei o David Antunes. É um género de música que não se enquadra neste programa. Pois, porque aqui vocês têm um estilo, se calhar, mais popular, não é? Neste programa. É o que o povo gosta. Sim. É o que o povo gosta. Os programas específicos vão de folclore, um de fado... Pois, eu já não lembrava. Eu já não me estava a lembrar, mas... Você tem... É um homem do folclore, ou... Tem um programa de folclore, não é? Agora é que me estou a lembrar. Ainda bem que está a falar assim. Eu tenho alguns toques no acordeon. Olha, eu apenas devia ter trazido o acordeon. Fazíamos... Fazíamos ao contrário. Eu fazia a entrevista. E eu... E eu era o entrevistado. O que é que acha? É engraçado. Era diferente. Que giro, que giro. E o folclore? Está a andar? Está. O folclore eu acho que está mais vivo, outra vez. Está e nota-se o surgimento de muitos grupos de folclore. Muitos que tinham parado há uma década ou isso assim. Estão aqui acervados. Sim. O que se nota é... A falta de juventude. Sim. Os grupos... Principalmente no Norte, as novas mais. São muito simples. Pois. Há muitos grupos, mas é... Com a pessoa de mais idade. Pois é, pois é. Mas também se foremos ver, o Norte também... Tem muita gente que emigra. E depois eles próprios fazem grupos lá fora. Eu próprio já tive a oportunidade de conviver com muitos grupos. Por exemplo... Destaco, por exemplo, um grupo que é o Recordações de Portugal. E o Recordações de Portugal é de Antilles, da Zona Bins, de França. E eles ali têm muita juventude. E a paixão com que eles dançam. A forma como foram buscar os trajes, como os recriaram. E é muito... É muito engraçado porque... Pronto, como se sabe... Os imigrantes, não é? Grande parte dos imigrantes são do Norte. Mais do Norte, não é? E depois é muito engraçado ver o pessoal do Norte dançar à Almagravia. Porque eles dançam um pouco de tudo. Eles dançam desde o Vira, da Chuva. Mas depois vêm por aqui abaixo e o equilíbrio da atuação acaba na Almagravia. Então é muito interessante. Muito interessante. E como altas jovens... Eles vivem do que vivem as coisas do Norte. Tipo, se calhar jovens que são filhos ou netos portugueses... Alguém que já tinha folclore. Já tinha o folclore depois. Eles vivem as coisas da outra forma. Nós aqui não vivemos. Nós vivemos para manter os grupos. E eles lá não. Eles lá têm aquela... Não é que muita joventude diz... Ah, isso é folclore, isso é piroso, o cardeão é piroso... Já foi pior. Já foi pior. Porque é assim... Neste momento... É raro o rancho folclore. Aqui há uns anos, 20 anos atrás, o rancho era dirigido por pessoas sem estudos. E, presentemente, qualquer folclore, o diretor é doutor. Sim. Por exemplo, são pessoas com outra visão. Portanto, do folclore... E da preservação do património, não é? Pelo fundo... É isso que eu ia dizer. Os grupos neste momento já estão a dar um passo em frente. E a representação já não é só a dança. Há muita teatralização. O reviver... As cenas da vida doutorara. E isso é importante. Sim. Já tenho visto alguns grupos que às vezes... Lembro-me agora de uma cena que... Que eles levam as figas e depois fazem como se estivessem na eira. Fazem muito... Fazem muito isso. Apresentemente, os filhos estão a adotar esse sistema e é... É o que faz mais sentido. É. É porque é assim... A folclore é a vivência de um povo. A vivência do povo não era só o cantar e o dançar. Claro. Envolvia muito mais. Era os trajes e a maneira como se comportavam. E como era antigamente... Antigamente era difícil namorar. Era difícil viver. Era difícil. Os discursos eram muito escassos. Hoje em dia as coisas estão mais facilitadas. Hoje em dia... Antigamente mais, se calhar. Estou-se clicando. Concordo consigo, Carlos. Hoje em dia... Antigamente, acho que... Muito bom. Muito bom. Muito bom. É verdade mesmo. Não sei se vai falar. Para quem se está a ligar agora, estamos na Rádio Voz da Lenker. Estamos aqui com o nosso amigo Carlos Franco. Nos está a receber aqui simpaticamente. Para divulgar o novo trabalho escurinho no cinema. O novo trabalho. Agora aí está. Já estamos a escutá-lo. Entretanto, vocês aqui na Rádio também costumam fazer direto. Vocês também têm uma página. Se quiserem fazer aqui o convite. Temos aqui algumas pessoas que estão a ver neste momento em direto. Muitas mais vão ver depois. Depois eu vou deixar aqui o link da vossa Rádio. Para alguém que queira seguir o vosso trabalho. Como é que deve fazer? Portanto, para nos virem direto no Facebook. Basta colocar Rádio Voz da Lenker. Vai aparecer o nosso Facebook. Depois temos também o endereço online. Vai lá para quem quiser ouvir a rádio online. Que é www.radiolenker.com.br Pois é, e assim já transmitem para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Qualquer pessoa que seja aqui desta região. Que queira saber as notícias da terra. Portanto, já pode em qualquer parte do mundo. E o FM é o 93.5? 93.5. Vocês emitem duas frequências. Portanto, o 93.5 é uma área maior. O 100.6 limita-se quase só ao concelho de Alentejo. Vocês aqui chegam até onde? Só para ter uma ideia. Para Sul, cobrimos quase todo o Alentejo. Vamos até à fronteira. Para Norte, mais ou menos até ao Liria. Mas depois toda aquela zona interior. Mação, Abrantes. Ainda conseguimos chegar a essa zona. Sim. Olha que engraçado. Agora no domingo vou ter uma atuação pertinho da Sertã. Possivelmente. Ouve lá a rádio. Será que alguém da Sertã está a ouvir? Possivelmente. Possivelmente sim. Temos a Líria Martins que nos vê de Faro. Que diz parabéns aos dois. São muito bons comunicadores. Muito obrigado. É um alugio para nós. E há quantos anos fazes rádio? 23. 23. É uma vida. É uma vida. Há só muitos anos. Mas o bichinho continua forte. Só pode ser para subir estas casas. Há qualquer dia tem que mandar colocar aí um elevador. Porque de outro modo é impossível. Mas por acaso isto é uma localização privilegiada. Porque aqui tem acesso a um sol magnífico. Se fosse lá em baixo não tinha. A parte velha da Vila de Alenterno. Para quem conhece Alenterno como o Projetivo de Portugal. É nesta encosta que está neste momento. Mas por acaso é muito bonito. Porque é uma espécie de uma varanda. Uma vista. É incrível. É muito bonito. Alenterno merece uma visita em qualquer altura do ano. Mas agora no Natal mais ainda. Fazem aqui um Projetivo. Sim. Já está montado. À noite. Está iluminado. Pois é. É muito bonito. Que pena a entrevista não ser mais tarde. Ficávamos para tirar umas fotos à noite. Que lindo. Mas está bem. Agora escurece cedo. Pois. Também é isto. Vamos a isto. Vamos. Já estamos com 15 horas mais 40 minutos. Continuamos com o Laginha. O nosso convidado de hoje. E ouvimos por aqui um tema no baile. Todas mexem. Mexem. Como o próprio nome diz. Mexe. 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 É um dos temas do CD que está a ter algum destaque. Através da minha editora. Da Peis Real. Já tive a oportunidade de participar em programas de televisão. Já estive na RTP. Já estive na TVI. Em breve irei estar em mais programas. e é uma das músicas que está a passar aí em algumas rádios. Por onde eu já tenho passado. E tem assim umas batidas mais comerciais, digamos assim. E acaba por ser bem disposto. É. Acabam por ser bem dispostos. Não é? Quase que dá vontade. Bem, isto é isto. Isto é como se diz na gíria. Como se diz na expressão popular. Quem mioca galinha para gabar os seus ovos. Não é? Mas eu acho que esta música que é da autoria de um amigo meu. Também ele é músico de baile. É o Álvaro Fabião. Eu acho que está bem conseguida. Porque tem um ritmo. E ao mesmo tempo a letra acaba por ser engraçada. Porque fala na patroa. Fala na empregada. Fala na loura. Fala na morena. Pronto. Descreve um pouco de forma engraçada as mulheres. Até fala nas desengonçadas. Porque há mulheres que vão desengonçadas. Acaba por ser um convite para que todos vão ao baile, não é? Exatamente. No fundo, Carlos, este trabalho é o seguimento, digamos assim. A ordem natural é o seguimento, a continuidade do outro trabalho. que eu tinha vindo aqui apresentar há cerca de dois anos. Portanto, o baile do Leginha manteve-se, não é? E agora contém-me as novos. Muito bem. Leginha, há pouco antes de sairmos para os compromissos publicitários, estávamos a falar na questão de além fronteiras, levar a nossa música, matar a saudade dos nossos imigrantes. Em relação a deslocações ao estrangeiro, têm acontecido algumas? Sim, têm acontecido com muita frequência na Suíça. Mais ou menos duas vezes por mês eu tenho ido lá trabalhar. Já está a acontecer também com França, há pouco tempo estive em Paris, também já estive em Nice, sul de França. No próximo ano também já irei até à Bélgica e mais contactos estão a surgir. Portanto, a agenda de 2020 está em aberto, estou a trabalhar, mas já com muita coisa marcada lá e cá, em Portugal. E Europa só, por enquanto? Por enquanto é só Europa. Porque eu faço uma coisa que é um pouco difícil de gerir a agenda. Porque aquilo que eu faço é, muitas vezes eu toco no sábado à noite, ou sexta e sábado no estrangeiro e depois ao domingo estou aqui na matiné. Na matiné do domingo à tarde. Graças à aviação, não é? Infelizmente que inventaram os aviões e que isso hoje em dia já é possível. Mas isto também para... Eu não quero só trabalhar no estrangeiro, não quero só trabalhar em Portugal. Portanto, para conciliar, digamos assim, os dois mundos, às vezes tem que ser assim. E daí, às vezes, fica ali a dever umas horinhas ao sono, mas depois de segunda ou terça-feira logo duro, logo recupero qualquer coisa. E nós acabamos por ter que dar à vela enquanto há vento, não é assim que se diz de forma popular. E nós na música é exatamente assim. Nós apresentamos um projeto, depois estamos um tempo com esse projeto, depois apresentamos outro e é assim que vai surgindo as oportunidades de trabalho. Então, pelo que compreendemos, muito trabalho, muitos espetáculos. Sim, felizmente sim. Este ano de 2019 foi um ano bastante completo. Já o 2018 também tinha sido bastante completo. Mas o 2019 foi muito completo. E 2020 também já está aí. Também por isso é que neste momento estou a fazer a divulgação aqui na vossa antena para, quem sabe, ter oportunidades de trabalho aqui na vossa região, não é? Aqui nesta região, que também é uma região de festas. Pelo que eu sei, o pessoal aqui gosta da festa. Bastantes, bastante, bastante. Uma questão crucial. Conheciamo-lo como Ricardo Lajinha e agora surge neste trabalho apenas como Lajinha. Portanto, há alguma estratégia? Houve aqui um pouco a estratégia da parte dos meus meios de redes sociais. Ou seja, o que é que acontecia um pouco aqui? O que acontecia é que as pessoas às vezes baralhavam-se um pouco com o meu nome. Conseguiam fixar melhor o Lajinha, porque não é um nome assim tão comum. Mas depois também existe um famoso pianista, que é o Mário Lajinha. E às vezes as pessoas acabavam por me chamar Mário e depois não me encontravam nas redes sociais. E então, se me conheciam como Lajinha, eu atualizei, digamos assim, o meu nome artístico, vá, me chamar assim, para o meu último nome. Portanto, eu continuo a chamar-me Ricardo, obviamente, mas nas redes sociais eu passei a chamar-me Lajinha. Daí este projeto agora ter o nome Lajinha, que é o meu último nome. E nas redes sociais eu escrevi assim, Lajinha Oficial. Portanto, estou presente no Facebook, no Youtube e no Instagram sempre com o mesmo nome, Lajinha Oficial. Foi uma forma de tornar mais homogéneo, de unificar um pouco e reforçar também um pouco a minha posição nas redes sociais. Ficou só Lajinha, o pessoal já me conhece, é o baile do Lajinha, é as músicas do Lajinha. E assim é mais fácil do que estar a chamarem Ricardo Lajinha músico, como tinha antigamente. Assim fica um nome mais sonante e depois, por outro lado, também é mais fácil para que as pessoas me possam encontrar nas redes sociais. Aliás, deixo o convite aqui ao vosso auditório, quem estiver em casa, que tenha acesso à internet, que nos queira ver. Neste momento estamos em direto aqui desde a Rádio Voz da Lenker para a minha página, que é Lajinha Oficial, como já disse. E então tem a oportunidade de deixar lá o gosto e até de nos ver, não é verdade? Claro que sim. Mas isto não é inovação nenhuma, porque vocês aqui na Rádio Voz da Lenker, por acaso, são uma das poucas rádios que eu vou vos acompanhando também, sempre que posso. E vejo que vocês transmitem muito através de live. Fazem online muitas emissões em que é possível ver os convidados, é possível ver quem entrevista. É muito, muito interessante. A força das... Também lá está. É importante para vocês artistas, mas para nós rádios também. Fica a marca, fica o registro realmente da conversa da entrevista que está aqui a acontecer. Sim, para mais tarde recordar, não é? Lajinha, a sugestão de mais um tema para ouvirmos. Temos aí a Malta Rija dos 50. A Malta Rija dos 50. Sim, quero descrever um bocadinho esta... A Malta da Rija dos 50 conta muito aquelas pessoas que foram criadas ao som do acordeão, que na infância tinham o som do acordeão, que iam para os bailes e que depois, derivado à vida profissional, durante algum tempo se alzentaram, depois outras pessoas casaram e os maridos depois não gostavam das festas, ou as mulheres não gostavam das festas. E agora, que já passaram dos 50, se calhar até já estão nos 60, 70, 80, voltam novamente a ter disponibilidade para ouvir o acordeão. E então, digamos que isto será mesmo uma homenagem a esses casais, a essas pessoas que gostam do acordeão e que agora estão a voltar aos bailes. Daí a Malta Rija dos 50. Alguns até já é 50 mais IVA. Mas já agora, a juventude também adera à música do acordeão? Sim. Já se notam algumas diferenças? Já se nota alguma diferença. Eu acho que antigamente, estamos a falar daqui há 5 ou 6 anos atrás, muita juventude dizia, ah, o acordeão, isso é uma coisa pirosa, isso já não se usa. E hoje em dia, eu até penso que também muito por culpa das rádios, que voltaram a apostar nesse tipo de música, muito por culpa dos programas de televisão do domingo à tarde, que voltaram a apostar nas concertinas, nos acordeãos novamente, o que é que acaba por acontecer é que a Malta, não digo que vá todos os domingos ao baile, nem todos os sábados ao baile, mas se calhar quando chega aí ao verão e há um bailarico, o pessoal vai até ao bailarico e já acaba por se divertir, já bebe ali um copo com os amigos, já acaba por jantar e tudo isso acaba por também movimentar um pouco mais as nossas festas populares. Eu acho que, neste momento, a Malta Jovem está a voltar um pouco. Não é ainda como se desejava, porque muitas tradições podem se perder, correm sérios riscos se se perderem. Aliás, nós temos projetos muito interessantes sobre recuperação de património e ainda há pouco estávamos aqui a falar em ofo enquanto estava a passar. E já estamos com 16 horas mais 9 minutos. Continuamos com as nossas tardes da rádio nesta tarde de terça-feira, 3 de dezembro. Daqui a pouco voltamos também à conversa com o nosso convidado de hoje, Lajinha, ele que está por aqui connosco. Temos estado à conversa e vamos continuar dando a conhecer também daqui a pouco o mais recente trabalho discográfico no escurinho do cinema. É que é bom. Daqui a pouco vamos saber porquê. Para já, está na hora também de vir connosco até Emeais de Cima. Venha daí, venha aos Móveis Alviel a ver as linhas de mobiliário em madeira de cerejeira maciça. As melhores do mercado de design moderno com todas as soluções e em todas as medidas. Móveis Alviel, a maior exposição de móveis de qualidade do país em Emeais de Cima, na estrada de Rio Maior para Alcanena, apenas a 40 minutos de Alenquim. A escolha dos móveis para a nossa casa e o escritório é bastante importante. É o nosso bem-estar que importa. Móveis Alviel, 9 mil metros quadrados de exposição de mobiliário dos mais variados estilos imprensos. Porque pensamos nos nossos clientes, temos sem dúvida o que procurem. Móveis Alviel, serviço de entregas e pós-venda gratuitos. E ainda guardamos os seus móveis no prazo de um ano, ao preço de hoje. Condições de pagamento de 24 meses sem juros. Entre Emeais de Cima, apenas a 40 minutos de Alenquim. Vá até Rio Maior e depois siga a direção de Altenena. É mais fácil do que parece e é surpreendente. Móveis Alviel, a maior exposição de móveis de qualidade do país. É aberto também aos sábados e ainda aos domingos e feriados à tarde. Telefone 249-870-222. Visite-nos também em www.móveisalviela.pt. Domingo à tarde. Venha passear aos móveis Alviel, em Emeais de Cima. Pessoal, sejam bem-vindos à mais... à segunda parte. À segunda parte. Houve aqui uma interrupçãozinha na internet, mas por acaso coincidiu com os compromissos publicitários, que a Rádio Voz de Alenquim tem. E agora estamos aqui numa segunda parte, para mais um bocadinho, de conversa. Estamos aqui com o nosso amigo Carlos Franco, no seu programa de Tardos da Rádio, é verdade. Vamos continuar, é isso mesmo. Vamos a isso, vamos a isso. Agora estamos a escutar a valsa do Val dos Egos. É quase uma valsa que é quase do folclore. Uma roupagem mais moderna e tal. Esta música foi feita por um colega meu, músico de baile, que fez para oferecer, na altura, para mim, a primeira gravação de CD. Foi em 2013. O meu primeiro CD foi em 2013. Mas já fomos lembrar uma valsa... Valsa mandada, não? É. É. Isto é uma mostrura de valsa mandada com valsa a dois passos. É assim uma... Uma mostrura. É. Ele também é ali da... Ricardo, só um outro tema para depois ele ver mais também. Deixa-me ver o CD. Hoje já estou... Pode ser este aqui. Gosto da raça cigana. É o 10. Vamos a isto? Vamos. Então por aqui é a valsa do Val das Éguas. Acerto? Pelaginha. É a valsa do Val das Éguas, exatamente. É dedicada à minha terra. Pronto. Era essa a questão onde eu queria chegar. Há pouco referiu-nos realmente que é a sua aldeia. Foi um colega meu de música. Ele também é músico de baile. Que na altura quando eu gravei o meu primeiro CD. Ele disse assim. Ó, vou fazer aqui uma música para que vais dedicar à tua aldeia. E então ficou o Valsa do Val das Éguas. Que é uma das músicas também que muita gente me impede. Muita gente... Eu às vezes estou nas minhas atuações. E as pessoas chegam ao pé de mim e dizem assim. Então, hoje não sai o Valsa do Val das Éguas. Pronto. E acaba por sair. É sempre... É quase um clássico, vamos chamar assim. Olá, Ginha. Nos seus trabalhos e nas suas apresentações, o estilo musical é quase sempre este assim, retomado, alegre... É um pouco... Depende muito do público que tenho à frente. Eu trabalho em sítios muito diversos. Eu trabalho em dançarias, eu trabalho em coletividades, eu trabalho em associações reformadas, eu trabalho em comunidades imigrantes. Portanto, isto são... São sítios muito diversos. E depende do público que tenho à minha frente. Lá está. A música de baile é um género musical que... Eu vou chamar assim, género musical, não é? Mas é um estilo que dá para tocar um pouco de tudo. Hoje em dia já está muito presente também a kizomba, já estão muito presentes os ritmos africanos, o funá-ná, mas continuamos a dançar a valsa, o tango, o xá-xá-xá, tudo isso. Portanto, o público é muito diverso e por esse motivo também tem que se poder adaptar. Exatamente. Muito bem. Anteriormente o baile do Lajinho, o trabalho anterior, e agora surge no escurinho do Siname, que é bom. É verdade. Fale-nos um bocadinho sobre este trabalho e em relação ao título que dá no Mal Trabalho. Exato. Acaba por ser engraçado. Não vai dizer que nunca tinha ido ao Siname e agora é que aproveitou para ir. Não, eu vou lhe contar a verdade. A verdade é muito engraçada porque eu como sou alentejano e eu tenho muito gosto pela minha terra, pelo Alentejo e apesar de tudo temos que ver uma coisa. Nós somos portugueses, independentemente se somos do norte, somos do centro ou do sul, somos portugueses e isso é muito importante. E então, agora por acaso não trago porque hoje o dia está assim de sol e está assim mais calor, mas habitualmente eu costumo até trazer o meu capote alentejano, não é? E então, eu quando fui tirar as fotografias para este novo trabalho, tira-me as fotografias pertinho dos faros de espalha, na planície alentejano e tudo mais. E as fotos até ficaram bonitas. Só que depois, eu como tinha pedido ao Álvaro Fabião, que é o autor destas músicas, muitas músicas que acabámos de escutar agora, disse-lhe assim, olha, faz aí uma música assim de um género romântica, contar uma história com uma namorada a um CD qualquer. E então ele lembrou-se da história do escurinho do cinema, porque no escurinho do cinema pode acontecer muita coisa, não é? Que é uma certa malícia. Depois, quando fui fazer... Eu não sei o quê, por exemplo. Exato, exato. Para mim, o que me vem à mente, a única coisa... É o filme. E quando vou ao cinema é comer pipocas e beber Coca-Cola. Pois, mas é romântico, não é? Nada mais se passa numa sala de cinema. Mas nós convidamos a namorada, é uma coisa romântica, não é? Irmos a... Exatamente. Pronto. E então, o que é que acontece? Quando fui fazer a capa do CD, eu reparei que aquelas fotografias que eu tinha tirado junto com uns fatos de palha, não faziam muito sentido com o escurinho do cinema. A história não batia certo, não é? E então, essa fotografia desta capa deste CD foi tirada no dia 26 de Maio, é quando eu faço anos. Este ano eu fiz 31 anos. E então ofereceram-me 31 rosas. E como foi um marco, porque são 31 anos e eu já não vou voltar a fazer... Pelo ano já faço 32 e por aí fora. Eu achei que, como este é o meu terceiro trabalho, que fazia tudo sentido. Ou seja, tinha as 31 rosas do meu aniversário, mas que as rosas sempre são mais românticas do que os fatos de palha, não é? E então fazia mais sentido aqui para... Perde o pão de vista. Fazia mais sentido aqui para a capa do CD. Bem lhe disse que a história era engraçada. Carlos, é ou não é? É, sim senhor. Aí faz todo o sentido. Olá, Ginha. E quanto ao trabalho? Fala-nos um bocadinho também de... Existe algum tema especial para além de no escurinho do cinema em tema? Há alguns valores no baile, todas mexem, não é? Sim, sim. A malta rija dos 50 também. Estão aqui alguns temas, porque todos eles são muito diferentes uns dos outros. Todos eles são muito diferentes. Também há um tema aí que é tradicional lentejano, que é a roseira enxertada, já mais para o final do CD. Também está a fazer muito sucesso. Portanto, como são temas todos muito diferentes uns dos outros, existe aqui uma certa margem, digamos assim, para que eles possam individualmente as pessoas pedirem e escutarem esses temas. É um trabalho muito extenso, são um trabalho com 19 faixas. Depois eu ainda incluí aí uns versos típicos de lentejano que dizem assim, posso dizer? Um plano. Raparigas e rapazes, não se fartem de bailar. Só toco na minha gaita para vos ver redupiar. Quero ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo, bandendo aquelas partes lá para baixo do umbigo. Vá balho. Sabe o que é que quer dizer vá balho? Vá balho quer dizer vamos à dança. É, é isso, vamos à dança. Portanto, é um trabalho bastante extenso e tem incluído muitos géneros musicais, desde o mais rápido ao mais lento. Realmente estas músicas, como os corinhos do cinema, que são músicas inéditas, ou seja, nós no baile muitas vezes tocamos aquela música mais comercial, eu também gravei essa música mais comercial, agora nos bailes está a fazer muito sucesso a música do Gago, toda a gente está a gostar dessa música neste momento. Foi como o Pai da Criança, foi como o Aperta Aperta com Ela. Portanto, são todas músicas que fazem muito sucesso, que toda a gente conhece, toda a gente quer em todas as festas. Mas estas músicas que agora estamos a escutar, elas são músicas inéditas e por isso elas já são especiais, porque elas foram escritas, foram pensadas para mim, para serem incluídas no meu trabalho, como a Malta Rija dos 50, para dedicar a todo o pessoal do Bailarico. No Baile Todas Mexe, no Baile do Lajinha Ninguém Pode Ficar Sentado. Depois o Escurinho do Cinema, que é uma brincadeira, aqui um trocadilho, já com uma certa malícia, mas tudo dentro de respeito. Portanto, são essas músicas que eu realmente dou mais destaque, precisamente porque elas vão sempre ser associadas a mim. Neste momento eu já tenho alguns colegas de baile que estão a tocar as minhas músicas, como a Malta Rija dos 50. Ainda esta semana tive a oportunidade de ouvir alguns directos de colegas meus que tiveram a tocar e já estão a tocar a Malta Rija dos 50. É bom, porque estão também a fazer publicidade ao meu trabalho, estão a fazer com que a minha música possa chegar mais além. E então, como são temas bastante dançáveis, acabam por ingressar no baile e quem sabe, até posso chegar a Disco Dor, se começarem para aí a tocar tantas vezes. Uma vez que estamos aqui em direto, vou já apelar aqui a todos os músicos que possam estar a ouvir, para começarem a tocar as músicas do Lajinha, porque assim é possível apoiarmos o trabalho uns dos outros. No fundo é isso que nós fazemos, nós tentamos tocar as músicas uns dos outros para dar a conhecer ao grande público e para que as pessoas gostem e percebam que o nosso trabalho também é um pouco diferenciado, ou seja, não é mais um músico de baile, não é mais um que está para ali a tocar o acordeão, é um que tem três ou quatro músicas que são inéditas, que se preocupa em oferecer ao público coisas novas, que se preocupa em privilegiar os autores que são mais conhecidos, ou seja, porque muitas vezes nós acabamos por, nós músicos de baile acabamos por gravar ou tocar certas músicas, nós nem conhecemos os autores, conhecemos de nome, mas muitas vezes são autores da grande praça que não olham para músicos para nós, tão pequenos que somos, não é? E o facto de podermos dar primazia àquelas pessoas que nós conhecemos que escrevem tão bem, portanto, no fundo é acabar por apoiarmos aqui o trabalho uns dos outros e é isso que é isso que é um pouco a minha visão, é a minha forma de estar na música, é partilhar, é ajudar, porque é isso que faz sentido. Lajinha, este trabalho que está a ser promovido agora, já saiu há algum tempo, pelo que me disse há pouco no verão, quem o quiser adquirir, como é que poderá proceder? Pode comprar diretamente a mim, pode comprar pelas plataformas digitais, através da minha editora, da Peixe Real, eles têm um site super sofisticado, aquilo é no Instante, que tem as músicas nos vossos aparelhos eletrónicos, ou então, pode através da minha página oficial, que é a Laginha Oficial, no Facebook, no Instagram, no Youtube, podem fazer encomenda através de mensagem privada, basta enviarem o nome e a morada completa e o serviço será remetido, portanto, à cobrança. Quanto a espetáculos, também hoje em dia é fácil contactar com o artista, não é? Existem as redes sociais? Sim, as coisas estão muito centradas hoje nas redes sociais, embora se fale ao telefone, também, mas também os telefones, os contactos telefónicos estão nas redes sociais, portanto, basta, se alguém tiver interesse em fazer algum tipo de contrato comigo, pode contactar a minha página no Facebook, no Instagram ou no Youtube, exatamente como nos CDs, e lá tem acesso ao meu contacto direto e tem toda a informação disponível. E está exatamente na altura de começar a preparar as festas do ano que vem, não é? Sim, já está muita coisa marcada, felizmente, mas não deixem de ligar, porque pode ser que se arranja aqui um espacinho para que o baile do Laginha possa vir até à zona de Alenquer, quem sabe? Nós temos que piscar o olho. Claro que sim, claro que sim. Laginha, para finalizarmos, projetos para o futuro. Continuar com o baile do Laginha, já passou pelo cinema e o que é que virá a seguir? O que é que virá a seguir? O próximo trabalho ele já está a ser preparado, não vai demorar muito, vou entrar em estúdio novamente, mas agora, agora, no imediato, em breve vai surgir uma música de Natal e depois, mesmo ali naquela semaninha entre o Natal e o Ano Novo vai surgir uma música de agradecimento às pessoas que me ajudaram ao longo deste ano a poder, no fundo, acabo por ser feliz porque eu faço aquilo que eu gosto, eu tenho a vantagem de ter uma profissão que me realiza, que me deixa feliz. Então, vai haver aí essa surpresa também e depois, logo ali nos primeiros meses do ano, ali um pouquinho antes do verão, no limite será, há de surgir aí outro CD e vamos ver o que é que sabe. O que é que vai sair daí, quem sabe. Vamos esperar para ver. Estou curioso. Quem sabe, não sei, se de cinema vamos para o restaurante, não sei o que é que pode acontecer ali. Vamos esperar para ver. Laginha, há algo que não tenhamos falado e que quer acrescentar? Quero muito agradecer, quero deixar aqui uma mensagem de reforço, quero dar os parabéns a esta equipa, desta rádio, mais uma vez por receber, por apostar neste ano de música, na nossa música portuguesa, por receber músicos como eu, que vivem da música e que precisam que estas rádios apostem na música portuguesa, porque senão a música deixa de chegar até, a todos os pontos do país, a música portuguesa deixa de chegar e acabamos por perder aquela máxima, ai de nós, como é que é, ai de nós não formos nós. Pronto, vamos adaptar aqui um pouco esta máxima, mas é um pouco assim. Obrigado por esse trabalho que vocês desenvolvem aqui diariamente, e agora se puderem incluir os meus temas novos aqui, nos vós serios que expedidos, seria muito, muito engraçado. Pronto, quero deixar aqui um cumprimento muito especial ao Carlos, que é sempre um entrevistador espetacular, recebo muito bem aqui os convidados, eu pelo menos da minha parte sinto-me lisonjeado pela forma como sou tratado aqui, e desejo votos de muito sucesso para vocês. Muito obrigado a nós, Lajinha, e desejamos a continuação de muito sucesso e que, claro, vamos continuando a falar por aqui. Assim que hajam novidades, cá está. Só apenas uma pequena nota, gostaria de enviar os cumprimentos para a minha editora, para o País Real, congratula-los com o trabalho que têm desenvolvido, e também felicitar aqui a parceria que eles têm convosco, porque só assim seria possível, só assim é possível eu estar aqui. Um abraço para todos e até breve. Muito obrigado e até breve, e deixo já aqui os votos de um Feliz Natal e que venham um 2020 cheio de coisas boas. Vamos a isso. Feliz Natal e bom ano novo. Muito obrigado. Lajinha é o nosso convidado de hoje, ainda vamos ficar com mais um tema musical, mas vou-lhe recordar também que esta meia hora contou com o apoio dos móveis alveela. Dos móveis alveela, o mais difícil torna-se fácil que conciliamos o seu bom gosto com as suas possibilidades económicas. Esta relação entre quantidade, qualidade, bom gosto e ótimo preço tornam os móveis alveela na maior exposição de móveis de qualidade do país, em Aniais, de cima na estrada de Rio Maior para Alcanema, apenas a 40 minutos de Alenquer. Bem, vamos-nos feliz das pessoas que estão a ver lá em casa. Muito obrigado a todos, comecem aí a partilhar. Deixem o vosso gosto aqui na rádio. Nós agradecemos. Claro que sim. Um Feliz Natal para todos. Um Feliz Natal para todos. Vamos, é isso, muito obrigado. Obrigado. Sim, muito feliz. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. ... ... Obrigado. Obrigado.